Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim mostrar pra vocês aqui, abrir com vocês o recebidos da Clix Etiqueta. Cuidado ao abrir, você vai se apaixonar, eu já estou apaixonada, porque eu sei que a Clix Etiqueta faz um trabalho maravilhoso. Então vamos abrir aqui, que também nem eu sei o que tem aqui, tá? Cadê uma tesoura? Vamos ver aqui, assim mesmo, olha meu Deus do céu, uau, uau, um monte de coisinhas aqui que eu tô já curiosa pra saber o que é. Gente, vamos lá, deixa eu colocar aqui pro canto pra ir mostrando assim pra vocês, bem aqui assim, né? Gente, olha isso aqui, vou abrir aqui pra vocês verem. Isso aqui, aí eu quero abrir com cuidado pra não rasgar, pra depois eu poder guardar no mesmo pacotinho. Olha, vou pegar um de cada cor pra mostrar. Dourado esse aqui, olha, deixa eu tirar aqui pra não perder o foco. Gente, olha isso aqui, olha. Eles são fosquinhos assim, porque eles vêm com um papelzinho protegendo o brilho aqui em cima, tá? Então eu vou abrir aqui pra tirar, vou ver se eu consigo tirar um aqui pra vocês verem, peraí. Estou tirando aqui, ó, vou até mostrar pra vocês que tem mesmo, ó. Ai, tu sai daí de foco. Gente, olha que lindo, olha que brilho isso aqui. Ó, crochete baby, olha aqui. Aí tem no prata e nesse daqui. Vou tirar de um de cada pra vocês verem como é que fica. Olha, meninas, tirei. Olha isso aqui. Isso é um luxo. Bom, meninas, vocês podem aplicar isso aqui em peças de roupa, na toquinha do bebê, fazer chaveirinho pra tá dando de brinde pras clientes. Olha isso aqui, que mimo. Lindo demais isso aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Esse aqui, ó, olha o tamanhinho desse aqui. Ah, deixa eu medir pra mostrar pra vocês. Essa aqui tem aproximadamente, ó, uns dois centímetros. Essa daqui que já veio, ela já é bem minúscula, ó. Ela tem um centímetro. Olha lá pra vocês verem que linda. É um coraçãozinho. Dá até vontade de colocar pingente no pescoço, né? Bem que aqueles etiquetas podiam ter mandado um pra mim aqui só com furo, pra mim colocar uma corrente. O que mais? Esse aqui também. Deixa eu abrir esse aqui. Olha, meninas, esse aqui também, ó, é do mesmo material daquele brilhoso. Ele também tem um plásticozinho, tá? Em cima. Eu não vou ficar tirando pra não tá arranhando, ó. Mas ele, depois que tira o plástico, ele fica brilhoso assim, ó. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui, ó, tem meu nome, ó, lá, o Crochete Baby Arinha Nascimento. Ele tem aproximadamente um centímetro de largura. E três, tá vendo, ó? Ele é do tamanho da minha etiquetinha. Aquela etiquetinha dessa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Dessa daqui, ó. O tamanho, tá vendo, ó? E a largura é bem mais estreitinha. É como se fosse só essa escrita aqui sem o coração. Essa etiqueta também é da Clicks Etiqueta. Amei esse aqui também, ó. Veio num pacotinho todo embaladinho, bonitinho, ó. Aqui dentro ainda tem mais uns de coraçãozinho. Lindo, lindo. Estou amando isso aqui. Olha, meninas, que lindinho que eu ganhei. É um chaveirinho, olha, da Clicks Etiquetas. Que lindinho. É como se fosse aquele carimbuzinho assim, né? Mas é um chaveirinho, ó. Que lindinho, amei. Já vou colocar na minha chave da casa. Gente, olha que lindo esses adesivos. Esses adesivos aqui da Clicks Etiquetas também, ó. Tudo ela produz lá, tá? Pra você estar aperfeiçoando aí nas caixinhas de vocês. Ó. Comprar de quem faz é apoiar sonhos. Olha que lindo, né? Você pode estar colando na embalagem, ó. Na embalagem, na caixa. Quando você embalar os seus sapatinhos. Lindo, lindo esse aqui. Deixa eu ver o que mais que veio. Esse aqui também, ó. São adesivos. Olha aqui, ó. Aí vocês podem estar colando também, né? Na caixa, na embalagem. Sacolinhas. Se vocês quiserem comprar aquelas sacolinhas, né? De craft e tá colando pra decorar, ó. Obrigado pela compra. Muito obrigado pela confiança. Ajuda nosso pequeno negócio a crescer. Gratidão por ter você como cliente. Comprar de quem faz. Feito pra você. Então, tem várias frases, ó. Esse pacote contém amor. Com amor. Um mimo pra você. Obrigado pela compra. Um mimo pra você. Embalado com carinho. Gente, é muito lindinho esses aqui. Esses adesivos, né? Eu amei. Estou amando de paixão todos esses recebidos da Clix Etiqueta. Isso é verdade. O recado é bem dado. Abra com cuidado, porque senão você vai se apaixonar. Deixa eu ver o que mais veio aqui. Olha, meninas. Esse aqui, que gracinha também, ó. Eles vêm todos embaladinhos, com bastante carinho. Olha esse aqui, ó. Já vem até perfuradinhos. Que é pra você tá pendurando, né? Fazer um lacinho, passando aqui, pendurando, ó. E também vem com várias frasezinhas, olha. Ó, registra esse momento. Feito à mão e com coração. Presente pra você. Olha que lindo isso aqui pra você personalizar o seu trabalho na hora de tá entregando. Olha, eu amei isso aqui. Amei de verdade esses... Essas... Esse tag, é assim que fala? Tag? Tag? Eu não sei muito bem como que se chama. Mas olha que lindo. Caso você tenha interesse, ó. Você pode tá printando a tela e mostrando pra Clix Etiquetas e falando. Olha, eu quero aquele que você mandou pra Iarinha Nascimento no Recebidos Dela. Também amei de paixão. Então, olha aqui, Clix Etiquetas, cada vez mais me surpreendendo com essas belezuras. Deixa eu ver o que mais veio aqui. Olha, meninas, esse aqui é belo. Esse daqui. Esse aqui, meninas, é pra colocar nas sacolas, né? Vou até pegar esse aqui que tem uma sacolinha pra mostrar pra vocês, ó. Esse pacote contém amor. Aí você pode colocar na sacola, né? Ele é um adesivo. Dobrar pra tá colando na sacola, fechando a sacola. Aqui você pode pôr o nome da cliente, né? Caso ela for dar de presente. Quer ver? Eu vou puxar aqui pra ver, pra vocês verem que ele é um adesivo. Ai, cadê? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Ó. Ele é um adesivo. Aí você tira e cola naquela sacola, né? Olha que chique esse aqui. E olha que eu estava pensando mesmo em comprar umas sacolinhas de craft, aquelas de craft, né? Pra mim tá entregando, porque às vezes eu tenho encomenda que não é pra enviar pelo correio. E eu tenho que entregar em mãos. E eu não tenho embalagem pra entregar em mãos. Só pra poder tá mandando pelo correio. Aí, ó. Esse aqui, ó. Já tem, ó. Dê para que o cliente pode escrever, né? Você pode tá mandando sem colar, pra ele colocar. Olha que chique esse aqui, gente. É pra diferenciar mesmo o trabalho da gente, né, ó. Aqui dentro há muito amor. Ai, eu tô apaixonada com isso aqui. Deixa eu ver o que mais que veio aqui pra mostrar pra vocês. Bom, meninas. Também veio esses outros adesivos. Olha esse aqui, ó. Feito com amor. Crochete, baby e ara nascimento, né? Esse aqui é a minha logo. Olha. Pra você também... É um adesivo, né? Pra você também tá personalizando. Até nas caixinhas de acetato. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem. Ó. Viu? Aí ela mandou esses aqui. Esses aqui com a minha logo. Pra vocês saberem que tem a opção de logo. E tem a opção desse aqui. Creio eu que você pode colocar. Acho que é escrever o que você quiser, né? Ó. Esses aqui já... Outras coisas, ó. Esse aqui tá escrito... Compra de quem faz. Aí ela mandou uma boa quantidade desse modelo. Aí, ó. Obrigado por comprar conosco. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí aqui já... Já é o outro, ó. Cuidado ao abrir. Você vai se apaixonar. Esse aqui é um rosa, tá? É que com a luz aqui não dá pra vocês verem direito. Mas é um rosa bem lindo. Ó. Aí vocês podem tá mudando de cor. Creio eu, né? Produto artesanal. E... E aqui... Pedido... Pedido embalado com carinho. Então, ela me mandou... Esses outros adesivos com essas outras escritas. Vamos ver mais que mais... Que mais que veio. Aqui também, meninas, ó. Outro... Outro tipo de adesivo. Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Até saiu esse aqui. Colou aqui, né? Um durex que tava perdido aqui. Esse aqui também é outro tipo de adesivo. Esse aqui tá num verdinho. Coisa mais linda, ó. Também pra você personalizar. Ó. Aqui já viria uma outra opção. Pra vocês verem. Que vocês podem fazer... Colocar no adesivo que vocês quiserem. Frase que vocês quiserem. Né? Olha. Esse aqui também. Maravilhoso. Esse outro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Esse aqui. Deixa eu ver o que que é esse aqui. São cartãozinhos, ó. Ah. Que legal. Olha, gente. Você destaca pra você tá colocando dentro do... Da caixinha. Dentro do saquinho. Ó. Tá escrito. Querida cliente. Obrigada por nos escolher e confiar no nosso trabalho. Seu pedido foi feito e embalado com muito amor e carinho. Não esqueça de registrar e nos marcar. Que legal, ó. Aí você vem aqui e destaca aqui da folhinha, ó. Olha. Que chique, gente. Isso aqui é diferenciado mesmo, né? Clix Etiqueta tem uns produtos diferenciados. Todo embalado bonitinho. Coisa mais linda. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, meninas. A Clix Etiqueta também me mandou dois carimbos dessa vez, né? No outro recebidos, eu recebi o carimbo da minha logo, né? Eu mostrei pra vocês no outro recebido. Esse aqui é da minha logo. Deixa eu mostrar pra vocês. Né? Eles fazem também. Ó. Vou pegar esse aqui também. Eles mandaram esse papelzinho também, ó. Aí vou pegar um. Esse aqui é da minha logo. Do meu nome. Deixa eu marcar aqui. Esse aqui foi do recebidos passado. Ó. É que não apertei direito, ó. Feita a mão. Feita a mão. Com amor. Crochete, baby. Oba. Sua encomenda e chegou. Você pode pôr o quê? O seu telefone. Você pode pôr o que você quiser no carimbo. Né? O desenho que você quiser. Mas eu preferi não pôr meu telefone. Só pôr assim. Esse aqui foi do recebidos passado. Aí agora ela me mandou esses outros aqui. Tá escrito produto artesanal. E esse coraçãozinho aqui lindinho. Que eu achei também. E me mandou outra almofadinha de carimbo. Essa eu não vou abrir agora. Vou deixar ela reservada. E vou utilizar a que eu já tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Passei aqui. Olha que graça. Que lindo. Gente. Amei isso aqui. Amei mesmo. Pra personalizar as caixinhas. Aquelas sacolinhas. Pra fazer um diferencial. Agora esse aqui. Olha que graça. Muito lindo. Lindo mesmo. Amei esse aqui também. Esses carimbos. Vamos ver o que mais veio aqui. É. Veio esses. Tudo essas coisas. E no final veio esse aqui. Que eu e o Cauê Lucas. Estavam apostando. Pra ver se é chiclete. O que seria, né? Ela mandou aqui. Obrigado pela compra. E vamos abrir. Pra ver o que que é. Eu acho que não é chiclete. Cauê Lucas. O Cauê Lucas tá aqui atrás de mim. Torcendo. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? É uma balinha, gente. Olha que legal. Então, quer dizer. A Clique Zetiqueta também faz essa. Essa embalagenzinha aqui. Que eu detonei tudo, né? Pra colocar balinhas. Pra você colocar alguma coisinha dentro. Olha que lindinho, ó. Eu regacei tudo. Aí. Eu abri rápido. Porque eu vou estar aqui ansioso atrás de mim. Ó. Então, aí faz isso aqui. Uma gracinha também, né? Pra eu dar de brinde pras clientes. Essas coisas, ó. E aí. Essa balinha. Vou dar pro Cauê Lucas. Que tá aqui do lado. E é isso, meninas. Olha. Veio tantas coisas maravilhosas. Eu vou estar deixando. Aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo. O link da Clique Zetiqueta. Que fez todo esse material pra mim. Tá? Lembrando. Ela também faz essas etiquetinhas. Que é a etiquetinha. Vamos dizer. Que eu uso pra colocar nos meus sapatinhos. Ó. Tirei o foco aqui, né? Ela faz pra mim essas etiquetinhas. Faz diversos outros materiais. Então, corram aqui na descrição do vídeo. Né? Pra vocês estarem conhecendo o trabalho da Clique Zetiqueta. Essa parceria maravilhosa. Com esses produtos maravilhosos. Amei todos de paixão. Muito obrigada, Clique Zetiqueta. Pelos enviados. E muito obrigada pela confiança. Pela parceria aqui, né? E tudo muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu estou apaixonada com esses... Com esses pingentinhos aqui, né? Eu não sei muito bem como se chama isso aqui. Estou apaixonadinha. Obrigadérrima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.